Vai ter um seriado do Eurico aí. Aí pediram pra eu gravar, eu falei, eu gravo. Quanto vocês pagam? Não, não paga nada. Ah, pagamos tanto. Falei, vai tomar banho, vocês ganham o maior dinheiro, eu vou fazer pra vocês. Não gravou? Não. Tem mágoa do Eurico? Lógico que eu tenho, pô, eu fiquei sem receber o DR mesmo, como que você não vai ficar com mágoa? Pô, eu fui eleito o melhor jogador do ano. Agora, Luizão, desculpa, cara. Quando deu três meses sem receber... Eu quis ir embora antes da final da Libertad do Mundial, pô. Ele falou que ia pagar e não pagou. Mas o que o Eurico alegava pra não pagar? Porra, não sei. Bem, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou ressuscitar ele. Eu fui o único que não recebi. Ele tinha alguma birra pessoal? Não, birra nada, pô. Ele chegava, me abraçava, fazia tudo, não sei porque, poxa. Aí todo mundo fala que aquela casa que ele tem em Angra era o dinheiro meu que não me devia.